A carta pedido de V. Exª, próximo orador, deputado Roberto da Lucena, PV de São Paulo. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, ontem a vida perdeu uma grande e importante batalha no Supremo Tribunal Federal, que com um largo placar decidiu por descriminalizar o aborto de anencefalos. Essa decisão, senhor presidente, fere normas jurídicas e constitucionais, que são normas de proteção à vida, joga por terra o tratado do Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário e avilta esse parlamento, que mais uma vez tem a sua competência de legislar, invadida por esta mais alta instância do poder judiciário. Hoje eu estou de luto, eu assumo esta tribuna envergonhado e a uma pessoa especialmente, senhor presidente, a quem eu devo hoje um pedido de perdão. Eu me refiro a uma menina, a menina Vitória, eu a conheci nesta semana e tive um tempo com ela e com seus pais, Carlos e Joana, nos corredores das comissões, aqui na Câmara dos Deputados. Vitória tem dois anos e meio de idade, é uma linda menina e ela vive inexplicavelmente sem cérebro, feliz ao lado de seus pais. E quando eu estive com Vitória, eu prometi a mim mesmo, senhor presidente, que faria o possível, o que estivesse ao meu alcance, para sensibilizar os ministros da Suprema Corte, quer usando esta tribuna, quer me manifestando, para que nós não cometêssemos esse equívoco. A Vitória sem falar foi, ela por si, um discurso eloquente em defesa da vida. Ela nos sensibilizou e não foi possível passar por ela sem que as lágrimas viessem. e as lágrimas caíssem pelo rosto. Mas este eloquente discurso chamado Vitória não foi suficiente para sensibilizar aos ilustres ministros da nossa Suprema Corte. Enfim, a vida perdeu uma batalha. A cada voto lido, apresentado, era uma surpresa desagradável, era um choque, um espanto. E eu quero fazer aqui um destaque para o voto do ministro Marco Aurélio de Mello, que começa ainda que o tema, o objeto do seu voto fosse esta questão que envolveu os anecéfalos, ele começa o seu voto falando sobre a laicidade do Estado, falando sobre a existência de crucifixo em repartições públicas e a militância dos religiosos em defesa da vida, numa completa e absurda confusão, carimbando o discurso, o debate, como se esse debate fosse um debate meramente religioso e como se ser religioso nesse país, professar uma fé, crer em Deus, fosse um crime, um equívoco, um lapso, um discredenciamento. Quem é que disse? Ou quem é que disse, senhor presidente, sem que isso seja discriminatório e preconceituoso, que uma instituição, por exemplo, como a CNBB, por ser uma instituição que representa um segmento religioso, não tenha condições de participar de um debate de maneira científica, com razões comuns? O ministro Marco Aurélio equivocou-se quando ele interpretou as nossas intervenções, os nossos argumentos como sendo argumentos religiosos, e já de algum tempo, que debates importantes que envolvem a vida e a família nesse país, quando encontram, encontram em parlamentares desta casa, que se levantam na defesa da vida e da família, são estigmatizados, são marcados como fundamentalistas, como fanáticos, como se pertencer à bancada evangélica, descredenciar-se qualquer parlamentar a ocupar essa tribuna e fazer a sua defesa. Eu estava, senhor presidente, semana passada assistindo, pela televisão, uma missa na Venezuela, da qual participou o presidente daquele país, presidente Hugo Chaves, e em lágrimas, o presidente Hugo Chaves estava pedindo a Jesus Cristo, que desse a ele mais anos de vida, ele enfrenta um câncer e quem já enfrentou um câncer, como eu, sabe que é um inimigo terrível, que tem que se vencer a cada dia, não apenas com tratamento, com os remédios, com tratamento médico, mas vencer na mente, vencer interiormente. E ele, enfrentando um câncer terrível, agressivo, pede a Jesus que lhe dê mais anos de vida, porque ele ainda não havia feito tudo o que precisava em favor do povo da Venezuela. E as lágrimas também levou aquela plateia, as lágrimas, e eu também me comovi, porque sei o que é isso, sei o que é essa batalha, eu conheço esse adversário chamado câncer. E eu, naquele momento, senhor presidente, em que ouvia os votos finais dos ministros da Suprema Corte, eu estava pensando nessa cena do presidente Hugo Chaves, a quem eu desejo saúde, restabelecimento, fiquei pensando numa loucura, numa viagem mental, o que diriam essas crianças, milhões de crianças abortadas no Brasil. E agora nós descriminalizamos o aborto de anencefalos, eliminamos os indesejáveis, quando poderíamos propor uma saída, uma solução, e há soluções, como por exemplo, um tratamento preventivo, para que as mães em gestação possam participar de um tratamento, tomando o cálcio necessário, para que isso seja evitado. Ou então, numa determinada fase da gestação, essa criança, essa mãe faça um parto, e essa criança seja levada à incubadeira, e ela, na incubadeira, tenha a sua vida preservada, e se tiver que viver um minuto, cinco minutos, ou quinze dias, que ela tenha esse direito. Eliminamos hoje, autorizamos a eliminação dos indesejáveis anencefalos, mas amanhã serão os de síndrome de Down, e depois os que nascerem com seus pezinhos, os que já na gestação, na vida ultrinterina, forem percebidos com o pezinho defeituoso, torto, até chegar um dia que nós vamos aprovar que quando nasce a criança, quando nascem crianças doentes ou com defeitos, depois de nascidas, possam ser eliminadas, que nós estamos nos desumanizando, estamos violando, aviltando direitos fundamentais da vida, que são protegidos e preservados, inclusive pela nossa constituição, a carta magna desse país, eu não subo a essa tribuna senhor presidente, como um pastor que sou, como um homem que crê em Deus, porque não é difícil crer em Deus, é preciso ter mais fé para não crer em Deus, do que para crer em Deus, e nós somos sim, ministro Marco Aurélio, somos um estado laico, mas não somos um estado ateu, e não podemos ser um estado laicista, mas a vida ministro, está acima de todas as nossas questões, inclusive religiosas, e ela deve ser o motivo principal da existência desse parlamento, e deve ser o motivo principal da existência desta corte, eu, finalizando a minha palavra, trago o meu lamento a esta tribuna, eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, peço a Deus que nos dê nesta casa, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a lucidez, a percepção, a sensibilidade, para de alguma forma nós corrigimos isto, e nós ocupamos novamente o nosso papel de legislar e impedir que o outro poder interfira na nossa competência, decidindo sobre temas que estão nesta casa há anos, e se não foram decididos ainda, se nós não votamos, dada a sua complexidade, não por causa da inapertência desta casa, deste parlamento, que Deus tenha misericórdia do Brasil, das nossas crianças, que nos dê uma saída, vitória, eu lhe peço perdão, eu peço perdão a você Joana, a você Carlos, que Deus abençoe o Brasil, obrigado senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.